Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Proclamação do Evangelho de Jesus. E teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão. Minha irmã e minha mãe. Palavra da Salvação. Hoje, tanto na primeira leitura, como no Salmo, e também no Evangelho, se destacou uma frase. Fazer a vontade de Deus. Nós viemos a esse mundo para fazermos a vontade de Deus. Tudo para a maior glória de Deus. A maior forma de nós demonstrarmos o nosso amor a Ele é fazendo a vontade dEle. não tem como ser diferente. Quer dizer que, na carta aos hebreus, está dizendo, né? Que Jesus, Ele veio para fazer a vontade do Pai. Ele veio... Aí o Salmo complementa, dizendo que Ele veio fazer isso com prazer, com muita alegria, com muito amor. Qual é então a vontade de Deus? De um modo geral, esse é o princípio que deve nortear a vida de todos os filhos de Deus. A vontade de Deus é que você rejeite o pecado. Essa é a vontade de Deus. que você não compactue com o pecado de forma nenhuma. Mas vocês poderiam me perguntar, mas se a vontade de Deus é que nós não pequemos, Jesus, Ele não pecou. E que vontade foi que Jesus veio fazer do Pai? Bem, a vontade que Jesus veio fazer do Pai é que Ele morresse que Ele se entregasse para que todo o pecado fosse dissipado da face da terra. Como diz no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, Ele tomou sob si os pecados de toda a humanidade para que fosse retirado quando Ele se entregasse na cruz. Quando Ele se entrega na cruz. e ali Ele morre, Ele faz a vontade do Pai, que é dar a vida para que o pecado não seja mais o nosso Deus e muito menos o nosso Senhor. E a partir de então, a única coisa que nós devemos fazer como agradecimento e louvor a Deus por tudo que Ele nos fez que foi abrir a porta do céu para que nós pudéssemos morar com Ele um dia lá. Foi essa. A nossa vontade agora é não pecar mais. Então, nós olhamos para Jesus crucificado e ali nós vamos meditando a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra paixão de nosso Senhor Jesus Cristo significa o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo por amor a nós. E ali nós vamos vendo todo o sofrimento dEle por causa do nosso pecado. Se nós não pecássemos, Ele não iria passar por todo esse sofrimento. Então, dentro de nós precisa existir esse desejo. Eu não posso pecar mais. Eu não posso compactuar com o pecado. Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. E ali nós ao vermos daquela forma na meditação nós vamos dizer Senhor me perdoa por tantos pecados cometidos. Eu merecia o inferno Senhor. Na carta aos Tessalonicenses ele vai dizer bem assim São Paulo esta é a vontade de Deus a vossa santificação. Está vendo? A vontade de Deus é essa que nós nos santifiquemos porque sem a santidade nós não veremos a Deus nós não vamos conviver com ele não iríamos conviver com ele então a vontade de Deus é a vossa santificação. Aí ele diz que eviteis a impureza que cada um de vós saiba possuiu seu corpo santa e honestamente. Essa é a vontade de Deus. Evitemos a impureza evitemos o pecado de toda a natureza todo tipo de pecado precisa ser estipado da nossa vida. A corrupção precisa ser tirada da nossa vida nós não podemos viver como corruptos. A mentira tem que ser tirada da nossa vida. Quanta mentira tem até a meia mentira a pessoa dá um jeitinho ali de forma que vai mentindo para o outro e depois lá na frente é que a pessoa vai descobrir que tudo ali foi uma armação mentirosa. Tudo isso tem que ser tirado da nossa vida. Sem a qual nós não veremos a Deus de maneira nenhuma de forma nenhuma. onde é que você na tua vida você não está fazendo a vontade de Deus quando você entra em qualquer situação de pecado você sabe que aquela situação vai levar você a pecar você tem que evitar essa é a vontade de Deus não se peca para tirar proveito não se peca para tirar algo de bom depois tem gente por aí que diz não padre foi para que depois algo de bom fosse feito não tem não existe este meio não existe pecado é pecado como dizia São João Berkman pecado e melancolia fora da minha casa fora da casa do meu coração e fora também da minha casa em si onde eu moro não pode existir pecado na minha casa agora vamos dizer na minha casa material lá onde você mora não pode entrar nenhum tipo de pecado nenhum folhetinho de pecado pode entrar na tua casa e aí você vai no seu celular não pode entrar nada de pecado essa é a vontade de Deus que rejeitemos todas essas coisas bem como eu sempre falo aqui cada um sabe qual é o seu pecado cada um sabe qual é o seu rejeite e como São Paulo está dizendo que é todo tipo de impureza deve ser evitado deve ser tirado principalmente aquilo que está relacionado ao nosso corpo tudo então eu como sacerdote não posso pecar contra a castidade a irmã que está ali não pode os missionários que estão aqui não podem os casais que estão aqui não podem os jovens não podem essa é a vontade de Deus no capítulo nós estamos na carta aos hebreus no capítulo 13 da carta aos hebreus ele diz assim o leito conjugal não deve ser manchado é triste né a gente vê casais bem casados manchando o leito conjugal vão lá vem pornografia aprende lá na escola da pornografia para fazer isso numa da cama e ainda tem aqueles que com discernimento errado diz assim que dentro de quatro paredes você pode fazer o que você quiser quem foi que disse isso me mostre como existem aquelas pessoas que tudo é na bíblia me mostre na bíblia aonde está escrito que Deus disse que um casal casado dentro do quarto ele pode fazer o que eles quiserem me mostre os biblistas por aí é óbvio que Deus não quer o leito conjugal tem que ser santo tudo deve ser feito como Deus ensinou não como o diabo quer é óbvio que a vontade de Deus para um casal não é que fique é que pare de tomar remédio essa é a vontade de Deus que pare de usar dil essa é a vontade de Deus tudo que é método contraceptivo precisa ser tirado isso não é a vontade de Deus usar ah padre então o que é que nós vamos fazer ó o natural e aguente as consequências a outra coisa se não quiser ter filho não tem não não se relacione espere o tempo agora a vontade de Deus não é que use remédio não pode é pecado gravíssimo hoje a gente encontra casais aí que dizem ser da igreja devoltos da virgem maria adoradores da eucaristia de missa até diária que vivem fazendo da sua casa um antro de pornografia e indo contra aquilo que eles falaram lá no altar estariam dispostos a receber os filhos que Deus os desse e agora estão tomando remédio é óbvio que a vontade de Deus é que você largue essas más companhias essa companhia não está te fazendo bem você não percebeu você já percebeu mas você fica fazendo de que não sabe Deus não quer que você ande com esse tipo de companhia essa companhia está te fazendo mal e vai te fazer muito mal depois é óbvio que a vontade de Deus é que você largue a droga para quem incomodar Deus vai largar ou não vai? vai viver nessa vidinha? os santos padres eles falam o seguinte né que quando se trata de questões você vê que eu estou falando um monte de coisas mas eu estou sempre voltando na questão da castidade ele fala que quando entra nessa área aí é perigosa para todo mundo só a criança que não tem mas entrou na fase da adolescência a coisa já ficou feia até morrer e ainda mais quando a pessoa está apegado a uma outra pessoa ela sabe que é pecado que aquela pessoa só leva ela a pecar mas a coisa está tão enraizada dentro dela que ela coloca um monte de gente faz um monte de situações dentro dela para enganar-se a si mesmo e continuar naquela situação que está errada aí conta-se uma história de um homem que ele estava no final da vida e ele vivia uma vida errada com uma mulher e ele sabia muito bem que a vida dele era errada mas ele estava tão impregnado daquilo ele se tornou tão escravo daquela situação que ele não conseguia sair mais aí estava ali no momento da agonia e a mulher estava lá também ela também foi lá para o último momento da vida dele chamaram um padre perguntaram para ele você não quer um padre nesse último momento você precisa receber a unção dos enfermos você precisa se confessar ele disse sim eu quero eu quero traga o padre aí o padre veio aí o padre disse meu filho você quer se confessar ele disse sim padre eu quero aí o padre você quer receber também a unção dos enfermos sim eu quero você se arrepende de todos os seus pecados meu filho sim eu me arrependo você se arrepende de tudo que você viveu com essa mulher que está aqui ele disse isso aí não padre aí não aí não e no último momento da vida e o padre você não quer largar essa mulher não aí vem cá chamou a mulher agarrou a mulher não ela eu não largo ele fala ela eu não largo não ela não ela não e morreu agarrado com ela e antes o padre disse então eu não posso te absorver porque você não quer largar essa mulher nem nesse último momento eu não posso te dar absorvição e eu não posso dar unção dos enfermos para você ah problema padre mas ela não largo não e morreu assim vocês estão vendo meus irmãos o que é que o pecado faz e se ele morreu assim o que é que vocês tem a dizer é aquela velha história está no céu aquela velha história que eu não consigo entender é aquela velha história Deus é misericordioso é a velha história pronto a vontade de Deus é que você largue o pecado e se conforme a vontade dele a vontade de Deus é que você seja santo e santa que Deus me ajude tudo da canção nova em um só lugar canção nova play a vontade é que você não se tornou de Deus